O velho mundo já não é tão velho assim. Elisavec atravessou Portugal de norte a sul para te mostrar que as tradições também se renovam. O CNN Séries Originais vai te contar como os vinhos do Porto e os vinhos do Douro transformaram essa região de Portugal e por que esse encontro entre tradição e inovação tem encantado turistas do mundo inteiro. A CNN Brasil apresenta mais uma temporada de conteúdos inéditos. CNN Séries Originais Vinhos de Portugal Tradição e Tecnologia Sábado, 9h45 da noite